A Amazônia está queimando porque os picaretas do agronegócio estão queimando. Porque o empresário sério do agronegócio, ele sabe que ele tem prejuízo com isso. E ele sabe que ele tem que cuidar do produto que ele quer exportar para poder ter valor lá fora. Então o empresário sério não é favorável a tocar fogo. Quem está tocando fogo? São os milicianos do colo do Bolsonaro. Desculpa, colo. É os milicianos do Bolsonaro. Quem está tocando fogo? São os milicianos do colo do Bolsonaro. Desculpa, colo. São os milicianos do colo do Bolsonaro.